Bilhões de aparelhos móveis conectados e uma enorme quantidade de dados sendo transmitidos a uma velocidade que será cada vez maior. Afinal, como isso impacta em nossas vidas e por que os dados se tornaram ainda mais importantes na sociedade? O que fazer com eles? Este é o tema do Santa Inovação, que está começando. Eles fazem parte do nosso dia a dia e embasam nossas estratégias, muitas vezes sem que nos demos conta. Na pandemia do novo coronavírus, observamos índices de contágios, número de doentes, de internações, de vacinados, resultados de pesquisas. As pessoas levaram essas informações em conta para gerenciar a rotina de cuidados pessoais, de trabalho, assim como governos e gestores da saúde definem estratégias a partir de dados. Afinal, por que eles são tão importantes? O que é preciso saber sobre esses dados? E como proteger os seus? Vamos descobrir agora no Santa Inovação e para falar com a gente então de maneira remota a respeito deste importante tema, recebemos aqui a Ana Paula Santos, ela que é jornalista, coordenadora de comunicação do Social Good Brasil, que é uma organização da sociedade civil, destacada entre as 100 melhores organizações brasileiras do terceiro setor em 2020. Muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, Ana Paula. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E também recebemos o Rogério Malveira, que é médico integrativo, ele cursa mestrado em saúde pública na Fiocruz, é empreendedor de impacto social na Pulsaris, focado em letramento em saúde, e também apresentador da série Habilidados e colabora com a Social Good Brasil. Muito bem-vindo, Rogério. Bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado pela presença, pelo convite e pela escuta, e que temos um tempo aqui de muita informação sobre dados. Com certeza, Rogério. Vamos lá. Vou começar com você, Ana Paula, me perguntando por que os dados se tornaram ainda mais importantes neste momento. Bom, Felipe, a gente diz que os dados são conhecidos como o novo petróleo, né? Mas o SGB acredita que é como um oceano vivo, né? Cheio de mistérios pra explorar. Eles fazem parte da nossa rotina desde a hora que a gente acorda e vai ver a previsão do tempo, e a gente toma aí uma decisão orientada por dados, até o momento que a gente vai fazer uma compra e tem que colocar os dados ali, como CPF, endereço. Enfim, ele tá presente muito em todas as nossas interações, né? A gente vive uma era que a gente diz que é a era dos dados, porque hoje a nossa vida profissional e pessoal, elas estão integradas, estão aí integradas também ao digital. Então, cada interação que a gente faz envolve dados, mas muitas vezes a gente não os vê, né? Por isso que é tão importante que a gente traz esse tema de que a gente tem que ser fluente em dados pra aprender a navegar nesse oceano. Quando a gente fala em dados também, né, Rogério? A gente fala muito em questão de conexão, de compartilhamento, e a previsão é que a velocidade, inclusive, da internet aumente muito com a presença agora aí do 5G. Isso vai fazer uma quantidade de dados ainda maior circular, isso mesmo? Olha, provavelmente sim, né? O 5G tem uma capacidade tanto de conexão maior, né? Até de 20 gigabytes por segundo. E também não só isso da velocidade da internet ser maior, mas também a capacidade de se conectar com mais coisas e ter uma maior capacidade de processamento, né? Então, hoje a gente poderia imaginar que com o 5G a gente consegue fazer uma tradução em tempo real de algum vídeo, de colaboração, colocar a realidade aumentada em questão de compras virtuais, jogos compartilhados, processos colaborativos online. Então, a capacidade de criação também amplia ainda mais no digital, né? Isso, mais interações vão, com certeza, gerar mais dados, né? Hoje, nem todas as pessoas têm acesso à internet no Brasil, né? Então, o 5G vai chegar, mas ainda vai ser um processo demorado para se atingir um grande porcentagem da população, né? Ana Paula, na sua primeira resposta, você falou a respeito do compartilhamento de dados, que a gente precisa fazer um cadastro, alguma coisa, né? Apesar do exemplo ali de tomada de decisão também, que você falou da questão da previsão do tempo, mas quando a gente precisa fornecer algum dado, vem logo a questão da segurança, né? E o que a gente precisa saber, então, prioritariamente sobre a proteção aos nossos dados? Então, tem várias frentes, assim, em relação a essa competência de privacidade e segurança de dados, né? Mas eu acredito que, assim, uma das coisas principais que as pessoas podem entender é que existem os dados pessoais, mas também os dados sensíveis, né? Então, quando a gente compartilha as informações com alguém, por exemplo, o seu CPF. Hoje em dia está todo mundo fazendo aí transações bancárias e passando o número do CPF. Mas o que a outra pessoa que vai receber, ou a empresa, pode fazer com o seu CPF? É aí que está o questionamento. Não tem problema você passar o CPF, mas para quem você está passando, né? E saber o que aquela pessoa pode fazer quando ela tem um dado seu em mãos, né? Então, a gente tem aí a... Pode falar? Não, eu queria complementar, né? Por exemplo, você estava falando ali, eu lembrei muito do Pix, por exemplo, né? Que é essa nova modalidade que a gente tem a chave, que pode ser o telefone, pode ser o e-mail, pode ser o próprio CPF. Mas isso fica meio que público, né? Você, às vezes, compartilha isso, né? Num compartilhamento de mensagens, ou para um pagamento, coloca na sua rede social, né? Como forma de pagamento. Só que esse dado, se cair em mãos erradas, pode ser perigoso também, né? Pode ser perigoso, né? A gente vive aí um momento em que teve muitos vazamentos de dados, né? No início do ano, teve um vazamento de, se não me engano, 220 milhões de CPFs. Então, o que as pessoas podem fazer quando elas têm um dado desse em mãos, né? A gente pode, hoje em dia, fazer o Pix com uma chave aleatória, com um número de telefone, com um e-mail. É muito mais seguro você passar um dado que é pessoal, mas não é algo tão pessoal, né? Porque, assim, os dados, na verdade, são histórias, né? É sobre uma pessoa que está por trás desse número de CPF. Então, se a pessoa tem o seu CPF, ela pode até te cadastrar como mesário. Tem várias coisas que a pessoa pode fazer no seu nome e aí você, enfim, passa essa informação adiante, sem consciência, acaba ficando em risco, né? Com certeza. E, Rogério, ainda nessa pegada, né? A gente fala muito, tem medo da questão do CPF, mas a gente passa e-mail e telefone com um pouco mais de facilidade. Mas, por exemplo, hoje, todos os bancos, as instituições financeiras fazem aquela dupla conferência para ver se você... Uma troca de 100, às vezes, manda um SMS. Mas, se clonar o telefone com aquele número, tendo acesso ao número, sabendo quem é o proprietário daquele número, também existe esse risco. E já emendo a pergunta da questão da Lei de Proteção Geral de Dados, a LGPD, né? Que está tão em voga agora. Como que ela entra para ajudar o usuário nessa questão, Rogério? Uma das grandes questões da LGPD é que você... Para você ter... Da pessoa que possui os dados, ela saber para que os dados dela vão ser usados, né? Então, muitas vezes, numa compra, onde eu posso fornecer meus dados pessoais, até mesmo para contato da pessoa que eu estou comprando, da organização para contactar comigo, talvez eu não... Eu não dei a permissão do meu e-mail para eu receber, por exemplo, informações de promoções ou de outras coisas que não sejam em relação àquela compra que eu fiz. Então, hoje, à medida que eu dou os meus dados, eu também tenho que autorizar outros usos que outros usam, a não ser aquele que está sendo feito naquele propósito. Então, muitas vezes, a gente recebe... Eu, por exemplo, recebo ligações de bancos que eu nunca dei meu contato, ou de promoções de operadoras, e ficam ligando, mas eu nunca entrei em contato com essas pessoas, né? Então, eu pergunto, olha, de onde você conseguiu meu telefone? Onde foi que isso aconteceu? Porque eu não dei essa permissão. E com a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, agora vem isso, né? Para todo dado que eu dou, eu tenho que dar permissão para que aquele dado vai ser usado, né? Então, muitas vezes, existem muitas bases de bancos de e-mails, de dados pessoais, que as pessoas, muitas vezes, compram para mandar promoções, né? E a gente não tem controle disso ou não sabe disso, né? Até mesmo nas redes sociais, né? Tem os termos de privacidade, que, às vezes, acho que muitas pessoas não leem. Eu, por exemplo, já não li os termos de privacidade, né? Mas lá tem os usos descritos, né? Para que os dados vão ser usados. Então, é para trazer essa maior consciência também. Entendi. E, às vezes, a gente acha que também sabe tudo sobre a proteção dos nossos dados e não sabe tanto assim, né? Inclusive, Ana Paula, vocês criaram um ambiente de teste que as pessoas podem mensurar esses conhecimentos em dados. Foi o próprio Social Good Brasil que criou isso? Ana Paula, como é que funciona? Isso, é. O Social Good Brasil, apesar do nome em inglês, é uma organização brasileira, mas a gente se inspira muito no que está acontecendo lá fora para trazer para cá, né? E a gente se inspirou numa autoavaliação que foi desenvolvida internacionalmente, né? Para fazer a nossa. É uma autoavaliação de fluência em dados. Então, qualquer pessoa pode entrar no nosso site, entrar e fazer esse teste, que é um teste que leva menos de 10 minutos de múltipla escolha. E quando ela termina, né? Tem várias perguntas baseadas nessa experiência aí em relação a dados, a ler dados, trabalhar com dados, essas questões de privacidade e segurança de dados. quando você termina de preencher, você descobre qual é o seu nível de fluência em dados. Se é um iniciante, um aprendiz, um praticante ou um mentor. Um exemplo bem prático, né? Quando eu não sabia nada sobre dados, quando eu comecei a estudar sobre essa temática, eu era uma iniciante. Mas de tanto ter contato no dia a dia e estudar para poder também conversar com as pessoas sobre isso, eu já virei uma praticante. Então, não é tão difícil assim você se tornar fluente, né? É, na verdade, assim. E aí? Aprendiz. Sou um aprendiz ainda. Ah, que legal. A gente nunca deixa de aprender, na verdade, né? Até se você é um mentor, você vai aprender outras coisas que talvez você não saberia, talvez relacionada a impacto social, né? Por mais que você domine algo. Perfeito. Rogério, a gente está falando muito da questão de segurança, né? Porque é algo que as pessoas têm interesse em saber, principalmente agora que está nessa questão de mudança, inclusive de lei, né? Mas, apesar de toda essa questão de roubo de dados, de utilização indevida, os dados, eles são muito importantes na questão de estratégias também, né? Em organizações, para negócios, para administradores e até para a questão de gestão política também, né? Como é que a gente pode exemplificar essa importância dos dados na gestão? Nossa, tem vários exemplos, assim, mas eu acho que eu vim da saúde, né? Então, assim, venho da saúde, estou na saúde. Então, até mesmo quando a gente vai numa consulta com um profissional de saúde, a gente dá várias informações para esse profissional fazer um diagnóstico, né? E aí, tem todo o processo de como coletar esses dados, que é a entrevista clínica, como é que eu construo esses dados, como é que eu relaciono eles na minha cabeça. Então, até mesmo numa consulta, que a gente vai num profissional de saúde, quando eu conto as informações do que eu tenho, e o exame físico que é feito, isso junta várias informações, vários dados, para gerar um diagnóstico e eu tomar uma conduta, né? Então, eu tenho essa análise dos dados para eu decidir o que é que eu vou fazer, né? E tem vários usos possíveis dos dados, né? Por exemplo, no momento agora que a gente vive de COVID, né? Como é que os governos se organizam para lidar com a COVID? A gente tem a área de epidemiologia, que é a área que vai estudar como é que os agravos se acontecem na população. E eu vou entender como esses agravos estão presentes a partir de entendendo quem são as pessoas mais afetadas, aonde isso está acontecendo, quando isso aconteceu, a partir dos dados que acontecem. Qual é o número de pessoas atualmente que estão infectadas por COVID? O número de pessoas que foram a óbito, que se recuperaram, como é que está a vacina? Quais são os lugares onde tem mais casos? Por que esses dados acontecem? Então, os dados permitem que a gente entre em contato com a realidade para tomar uma decisão que, de fato, vai ter um impacto. Então, os dados, eles podem descrever a realidade, que é uma análise descritiva. Eles podem também ter uma análise preditiva para eu entender qual é a tendência que vai acontecer. É muito como a gente olhar a média móvel de casos, né? Que é um dado que está saindo bastante, que são os dados dos últimos sete dias. Qual é a tendência? É de queda? É de subida? Então, eu vou preparar um hospital de campanha em um lugar? Por quê? Porque os casos estão aumentando. Então, vamos preparar. Então, até mesmo isso de criar um hospital de campanha é uma decisão baseada em dados, né? E isso pode ser feito no nível macro, numa empresa, na organização, no governo, mas mesmo na nossa vida, né? Quando a gente vai tomar uma decisão. Quais são os dados que embasam essa minha decisão de fato na realidade, né? Pode ser tanto um dado quantitativo como um número como um dado qualitativo, né? Pode ser um dado, outros tipos de dados, né? Então, está muito presente no nosso dia a dia, esse pensamento, né? Esse pensamento analítico. Muda até a nossa rotina, por exemplo, existe um aplicativo do governo, ConnectSUS, por exemplo. Completou ali a tua questão vacinal, as duas doses. O Rio de Janeiro, recentemente, começou a implantar em alguns locais que só quem tem a vacinação completa consegue entrar. E onde é que vai ter essa confirmação? nos dados, através do aplicativo, né? Então, acaba mudando até um pouco a nossa rotina. A gente vai continuar com esse papo aqui, com a Ana Paula e com o Rogério, hoje falando sobre educação e dados, mas a gente vai dar uma pausa aqui no programa Santa Inovação. Voltamos já, já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA. Hoje falando da questão da educação em dados, recebendo aqui o Rogério e a Ana Paula. Ana Paula, o Social Good Brasil tem um festival que ele organiza. De quanto em quanto tempo esse festival tem a ver com dados também? Isso, Felipe. A gente organiza um festival anual para falar sobre esses temas que são tendências no Brasil e no mundo, né? Então, é um festival de inspiração, de conexão e de muito aprendizado com painelistas nacionais e internacionais e a gente convida as pessoas nesse momento para entender um pouco mais sobre as temáticas que estão aí na era dos dados, no mundo digital, futuro do trabalho, né? A gente disponibiliza todo esse festival no canal do YouTube, que é onde, inclusive, a gente tem uma série, né? Que é a série que o Rogério apresenta, Habilidades. A gente produz muitos conteúdos em relação a isso depois desse evento também. Falando aí, então, 2020, nós tivemos já bem forte a pandemia esse ano novamente, esse evento era presencial e agora é online, sempre foi online, é híbrido? Como é que está, Ana Paula? Esse evento, ele acontece desde 2012 e sempre foi presencial com transmissão online. E aí, no ano passado, foi o primeiro ano, 2020, né? Que a gente fez no formato 100% online. Esse ano continua, né? 100% online por conta da pandemia e a gente, enfim, tem a esperança aí de voltar a fazer esse evento presencial porque a gente reúne pessoas do Brasil inteiro, né? Mas uma coisa que o online traz é que a gente chega em todos os estados também sem ter a necessidade de trazer as pessoas até Florianópolis, né? Então, o online, ele trouxe essa barreira do distanciamento, mas também ultrapassou as fronteiras da conexão. Perfeito. Rogério, ela citou ali o Habilidados, né? É um nome bem criativo, gostei, né? Uma mistura de habilitados com dados, né? E a gente queria saber como é que funciona essa websérie, qual que é o objetivo dela. Ela está no YouTube, é isso? Isso, é uma websérie que está presente no YouTube, foi uma série que foi escrita pela Shai Oliveira, eu apresento junto com ela a série e é uma série que ela tem o objetivo de acessibilizar o conhecimento dos dados, né? Quando a gente fala que a gente vive nessa era dos dados, para além disso, a gente também necessita que as pessoas saibam lidar com os dados, né? Porque os dados hoje são essa nova linguagem que permeia o mundo. Então, como as pessoas interagem com esses dados, o que é que elas sabem disso, como é que elas reconhecem isso no dia a dia delas, como é que a gente reconhece, né? Então, a série vem com esse propósito de tornar os dados mais familiares e mais conectados com as pessoas para elas saberem lidar com isso, com essa realidade que já está presente e que já está acontecendo, né? Então, é feita numa linguagem bem acessível, num formato que é dinâmico, os episódios são curtos e tratam dessa temática, né? Inclusive, o primeiro episódio tem esse título que é Se o celular pode me ouvir. Eu acho que é uma questão bem comum e recorrente que as pessoas que já aconteceu às vezes comigo, olha, apareceu isso aqui para mim, mas eu nem tinha pesquisado, eu achei que não tinha pesquisado, né? Então, a série vai mostrando por que aquilo apareceu para mim, como é que, onde é que as pessoas pegam os dados, o que é que é um dado em si, né? Então, a gente começa desde esse conceito do que é um dado, como é que está presente, o que é uma informação, até essa conexão com o nosso dia a dia, né? Como é que a gente se comunica com dados? Como é que eu posso coletar dados para tomar decisões? Como é que os dados estão presentes agora nesse contexto que a gente vive da Covid-19, né? Então, passa por todo esse universo na linguagem que tende a ser mais acessível. Esse ambiente de YouTube, né? De compartilhamento de vídeos, a própria websérie, né? Ainda é um estilo, né? De material, de conteúdo, mais consumido por jovens, né? Só que a gente quando fala em dados, né? Que são importantes para todos os públicos, né? Como é que a gente faz chegar aí, Rogério, até inclusive esse vídeo mesmo que você falou que já tem uma linguagem mais curta e tal. Hoje, os meus pais, por exemplo, não saem do WhatsApp ali, né? Como é que faz para chegar esse vídeo, esse link, para que ele assista também? Meu pai hoje, com 71 anos, possa ter essa informação também. Vocês pensam isso também, Rogério? Sim. Esse é um grande desafio, né? De como a gente consegue acessibilizar o conteúdo dos dados e o conhecimento dos dados, né? E dificilmente a gente consegue fazer uma coisa que serve para todo mundo, né? Fazer essa universalidade completa em si. Inclusive, o Brasil é o país do mundo que mais usa os stories do WhatsApp, né? A gente tem esse dado no Brasil, o WhatsApp realmente é muito frequente, né? Inclusive, um dos episódios do Habilidades é sobre informações em grupos de WhatsApp e como isso leva, né? E como isso gera, né? Inclusive, um relatório da Unesco fala da influência do WhatsApp no processo político brasileiro, então tem uma importância muito grande, né? Então, colocar o próprio vídeo do YouTube no WhatsApp já é um bom começo, assim, porque o vídeo ele tem uma linguagem acessível, ele tem uma linguagem que evita os termos técnicos, que realmente comunica com as pessoas, né? Então, mesmo uma pessoa que pode ser de uma geração que não tem muito contato com a tecnologia, ao assistir o vídeo ela consegue interagir e ter esse conhecimento mais fácil, assim, né? É um conhecimento que está mais facilitado, não é um texto para ser lido, tem as imagens, tem toda essa chamada também além do que é dito. Deixar mais dinâmico, mais atrativo, né? Pode falar, Ana Paula. Complementando o que o Rogério disse, eu também tenho pais idosos, né? Eu tenho um pai com 86 anos e aí eu acho que é muito entender esse contexto, né? Hoje tem estudos também que mostram que o YouTube é um canal muito acessado pela terceira idade, por exemplo, e já o TikTok é mais para os jovens, né? TikTok, Instagram. A gente está tentando chegar em todos esses canais com linguagens diferentes, mas eu acho que é muito assim, a gente conversando aqui, vai sair daqui, vai aquele boca a boca, né? Cada um vai levar para casa, né? Quando o meu pai recebe uma ligação hoje por telefone fixo e alguém está questionando para ele sobre a conta dele no banco, eu já chego e falo, ó, pai, não passa isso por telefone. E aí isso já é também essa consciência dessa fluência em dados que a gente diz que é um idioma para todas as idades, né? Perfeito. E Ana Paula, no bloco anterior a gente falou da questão de testar qual é o meu conhecimento e informação a respeito de dados, mas isso é um conhecimento que a gente já tem e que a gente apenas está verificando, né? O nosso conhecimento. Mas eu tenho interesse em buscar mais informações, me tornar um pouco mais, não digo, não é nem bem especialista, né? Mas, mais por dentro do assunto. Quais são as fontes, onde buscar, é na internet, é em algum órgão? Onde que a pessoa pode buscar, Ana Paula? Então, a internet hoje é o nosso grande veículo de buscas, né? A gente cai em vídeos, textos, em diferentes formatos, em áudios, podcasts. O SGB está se dedicando muito nessa produção de conteúdo em várias redes sociais, né? Então, a gente tem o nosso site, tem um blog ali com textos mais longos para quem gosta de ler, tem o canal do YouTube com essa série Habilidados e com todos os festivais dos anos anteriores para as pessoas maratonarem. Tem também as redes sociais, né? Tem Instagram. Então, a gente ali no Instagram já faz mais conteúdos de carrocéis para as pessoas salvarem e poderem acessar no dia a dia. Esse tema que a gente falou da LGPD, a gente traz bastante conteúdo de privacidade e segurança de dados. Então, coisas que as pessoas precisam saber sobre a LGPD é um dos conteúdos que a gente tem lá, por exemplo. A gente também tem um curso básico chamado Cidadãos de Dados, que é para qualquer pessoa que queira aprender esse novo idioma e a gente vai ter turmas abertas para pessoas que queiram participar, né? Então, é muito disso, assim. As pessoas aprendem pesquisando, aprendendo da melhor forma. Cada um aprende de um jeito, né? Então, a gente tem conteúdos de diferentes formatos, mas tem esse curso também em vários níveis, né? E aos poucos a gente está colocando esses projetos para as pessoas conhecerem. Ótimo. E até mesmo nas plataformas de streaming também tem vários, alguns documentários e vídeos sobre dados, né? Nas principais plataformas tem algumas, tem alguns documentários bem interessantes. Perfeito, né? Dá para buscar não só em sites da empresa, mas também como no entretenimento ali que acaba passando, né? Perfeito. Ana Paula, você falou ali de site, rede social, acredito que até no próprio Instagram da Social Good também já tem a link para site. Então, passa o arroba para a gente aí para o pessoal pesquisar, ver esses stories aí para poder ficar mais por dentro. O site é www.sgb.org.br e o Instagram é arroba socialgoodbrasil. Perfeito, perfeito. Então já, o pessoal já pode buscar aí. Rogério, você que é da área da saúde aí, uma área que se mostra fundamental nesse momento de pandemia, né? Qual que é a importância de ter acesso confiável e principalmente rápido, né? Porque às vezes o rápido não é sinônimo de confiável, né? Mas se a gente conseguir o rápido e confiável aí na hora de tomar as decisões nesse momento que a gente vive? Eu acho que tem vários tem vários contextos possíveis, né? Falando enquanto profissional de saúde, importa muito quando a gente está numa consulta. Hoje a gente, o conhecimento em saúde, ele evolui de uma maneira muito acelerada, né? Todo dia saem inúmeros artigos atualizando o conhecimento, né? Então tem algumas bases que a gente usa para atualizar em relação a isso, algumas bases rápidas, né? Até mesmo quando está conversando com alguma pessoa numa consulta, é normal a gente consultar para ter acesso ao que está mais atualizado para prover o melhor cuidado em saúde, né? Mas não só do lado dos profissionais de saúde, até mesmo as pessoas que vão para a consulta, né? Ou mesmo se eu estiver em casa, qual hospital que é a referência onde eu vou buscar o atendimento, o que é que eu posso buscar atendimento no hospital, o que é que eu vou no posto de saúde, o que é que eu vou na UPA, né? Então como é que essas informações estão disponíveis, como é que as pessoas usam essas informações que estão aí, né? Até mesmo procurar sintomas no Google, né? O que é que eu tenho, onde é que eu posso consultar isso, quais são os sites que são confiáveis, né? Então isso está presente de uma forma muito disseminada hoje, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender qual é a melhor fonte de dados acessível, né? E quando você pode, você conversando com a pessoa que prover o cuidado em saúde para você, ela pode orientar algum local que ela confia ou site ou alguma outra fonte que seja mais confiável, né? E isso é muito o que a gente fala de letramento em saúde ou letramento em dados, né? É o que é que as pessoas fazem com as informações, né? Então tem uma frase de um livro até que diz que se informação é prata, compreensão é ouro, né? Então a gente quer que as pessoas compreendam o que está disponível para elas tanto da sua própria saúde quanto da vida em geral, né? Da informação dos dados. Perfeito. Ana Paula, a gente tem um minutinho aí representando você e o Rogério, então, uma mensagem final a respeito desse tema que a gente abordou hoje no programa, por gentileza. Bom, eu deixaria esse convite para as pessoas aprenderem mais e se questionarem também. Então, como jornalista aí, eu sou muito dessa causa das notícias falsas, né? Quando você recebe uma notícia ir atrás da fonte e checar se aquilo é verdadeiro ou falso antes de repassar e também de senhas, né? Eu acho que a gente pode criar senhas fortes para as nossas redes sociais e trocar isso com frequência para... É uma forma de se proteger nesse mundo digital, né? Perfeito. Muito bem. Agradecer então ao Rogério, à Ana Paula pela participação de hoje. Já convidar vocês também e a quem está em casa que a gente tem uma estreia hoje aqui no programa Santa Inovação, o professor Jorge Dousan. A respeito de tudo que a gente conversou hoje aqui no programa, ele traz agora uma análise sobre dados e como absorvemos essa avalanche de informações disponíveis. Vamos acompanhar. Vivemos em uma sociedade hiperconectada. São várias as tecnologias, os canais, os meios que nos trazem informação. José Saramago, o grande literário, nos propõe um questionamento muito relevante nesses tempos. Ele comenta que ele poderia ter acesso a 500 jornais todos os dias em sua casa. Interessante isso, não? A propósito, imagine a gente ter acesso a 500 jornais. Conseguiríamos ler todos? Conseguiríamos depurar a informação e identificar quais seriam as mais relevantes? Essa brincadeira que Saramago coloca, ele mostra para a gente um termo muito legal nesse momento, o Big Data. O Big Data surge nos anos 90 e ele é marcado por 10 vezes. O primeiro V, o volume, a quantidade de informação que a gente chega. Ela tem uma velocidade, chega muito rápido e apresenta uma variedade enorme. São vários os tipos da informação que chegam. Também com isso, vem a variabilidade. Essas informações mudam a todo momento. Dessa forma, nos colocam o V da veracidade. Essas informações são verdadeiras? A gente fala, a volta e meia, nos tais fake news. Até porque a gente quer ter acesso à informação e dar validade a elas. O que seria o V? A vulnerabilidade coloca toda a informação que nos chega em cheque. Interessante considerar a volatilidade, a visualização e talvez o último veio o mais importante, o valor. A informação que chega, não importa a sua quantidade, tem que ser valorada pelo seu receptor. Nós, que acessamos a quantidade de informação que está disponível para a gente, precisamos ter um compromisso ético e moral para acessar informações e disponibilizá-las aos outros. Fica a dica e muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Parabéns pela sua estreia aqui no programa Santa Inovação. Seja muito bem-vindo ao time e agradecer a você também que nos acompanhou aqui neste programa Santa Inovação e em breve a gente volta com mais um programa aqui pela TVA. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho